Se você já é fã do SUV Tiggo 8, prepare-se para conhecer o novíssimo Chery Tiggo 9. Este impressionante SUV promete ser o melhor carro da Chery. E neste vídeo vou explorar todos os detalhes que fazem dele uma opção incrível para o mercado brasileiro. Seja bem-vindo ao canal Fórmula Turbo e se prepare, porque no final do vídeo teremos a ficha técnica completa deste carro lindíssimo. Revelado em janeiro de 2023, mas ainda sem algumas informações importantes para trazer ele no canal. Só agora eu quis falar dele por aqui. O Tiggo 9 utiliza uma plataforma inovadora da marca Chery, com aços de alta resistência, proporcionando 40% a mais de rigidez em comparação ao SUV Tiggo 8. O design estreia a nova identidade visual da montadora, presente também nos próximos Tiggo 5X e Tiggo 7. Com quase o mesmo porte de um Jeep Commander, o Tiggo 9 se destaca por ser ainda mais sofisticado, maior e completo. Na frente, a grade é hexagonal com elementos verticais, cromados remetem às Mercedes-Benz, enquanto os faróis Full LED adaptáveis completam o visual imponente. Nas laterais, o SUV conta com uma pintura biton, maçanetas nativas, como nas handovers, e oferece rodas de 19 ou 20 polegadas opcionais. Na parte de trás, o Tiggo 9 exibe um spoiler integrado, saída dupla fake de escape, régua cromada e lanternas Full LED também interligadas. Vocês me conhecem e sabem que eu já não sou tão fã dessas saídas fake de escape. Eu acredito que carros a combustão desse tamanho merecem sim mais canos de escape. Agora vamos colocar uma lenha nessa fogueira por aqui. Ao comparar o Tiggo 9 com o seu concorrente direto, o Jeep Commander, podemos perceber que o modelo da Chery possui dimensões bem maiores. O Tiggo 9 mede 4,82 metros de comprimentos, enquanto a Commander possui apenas 4,76. No quesito entre os eixos, o Tiggo 9 tem 2,82 metros, conta 2,79 da comanda. Além disso, o Tiggo 9 possui 1,93 de largura e 1,69 de altura. O seu peso total chega a 1.697 quilos. O SUV da Chery comporta 560 litros de bagagem no porta-malas, mas atenção, com a terceira fila de bancos rebatidas, obviamente. Oferecendo assim mais espaço para os ocupantes e suas bagagens. Agora, falando um pouco de motorização e performance. Inicialmente, o Tiggo 9 é equipado com um belo motor 2.0 turbo a gasolina. Eu preferiria mil vezes um diesel, porém, vamos nessa. Que entrega 260 cavalos de potência e 40,2 quilos de torque. Acoplado a uma transmissão automática de dupla embreagem e sete marchas. A tração integral sob demanda é excelente nesse carro. Com esse conjunto, o Tiggo 9 oferece um desempenho impressionante. E um consumo adequado para a potência oferecida. A Chery também planeja lançar uma versão híbrida, com agora um motor 1.5 turbo e dois motores elétricos. Totalizando 310 cavalos de potência e 56,6 quilos de torque. Acoplado a uma transmissão também automática, agora num câmbio CVT de 11 marchas. Isso mesmo que você ouviu, quase um caminhão. Serão 11 marchas. Esse é o mesmo conjunto, inclusive, que equipa o Tiggo 8 Pro e estará disponível no Tiggo 9. O interior do Tiggo 9 é um dos pontos altos do modelo, se é que eu já não falei tanta coisa boa por aqui. Com acabamento em couro em praticamente todas as superfícies tocáveis. O painel, as partes superiores da porta e o console central são revestidos com materiais de muita alta qualidade. O espaço interno é generoso, acomodando confortavelmente até sete ocupando. Incluindo duas crianças na terceira fileira de bancos. A lista de equipamentos é bem extensa e inclui um sistema de som premium da Infinity, chave presencial com partida remota à distância, teto solar panorâmico, carregamento de celulares por indução, freio de estacionamento elétrico e seletor de modo de condução. A climatização digital de três zonas possui saída de ar para todas as fileiras de banco. E os bancos dianteiro contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, enquanto a segunda fileira também oferece a opção de aquecimento. O Tiggo 9 ainda vem com porta-malas elétrico com um sensor de aproximação, quando a pessoa chega com as mãos cheias para ter que abrir o porta-malas. Volante multifuncional, painel digital configurável de 12.3 polegadas e uma central multimídia de 10 polegadas, que inclui câmera 360 graus em alta definição, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, GPS nativo e outros recursos do sistema MaxDrive 2. O Tiggo 9 não decepciona no quesito segurança. O modelo conta com alerta de mudança involuntária de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego, comutação de farol alto automático, alerta de colisão, leitor de placas, assistente de correção de faixa e piloto automático adaptativo com a função Stop & Go. Além disso, o sistema de visão noturna utiliza uma câmera que produz a imagem no painel digital. O Cher Tiggo 9 é, sem dúvida alguma, um dos carros mais impressionantes apresentados recentemente, com avanço significativo em relação já ao Tiggo 8 no catálogo de carros da marca e de carros chineses, que, convenhamos, realmente, eles vêm desmistificando a antiga fama de que carros chineses são ruins. Este SUV oferece ainda mais requinte e luxo, posicionando-se como um dos mais sofisticados em sua categoria e dando um upgrade nos carros top de linhas, colocando-se acima do Tiggo 8 Pro, entregando ainda mais esse requinte de luxo a bordo. E olha que eu não estou falando do SUV Exceed LX, que é a divisão de maior luxo da Chery. Embora ainda não esteja confirmado para o Brasil, a Chery tem investido bastante aqui no país. E é provável que o Tiggo 9 seja lançado em solo nacional brevemente. Na China, o preço inicial é cerca de R$ 15 mil a mais do que o Tiggo 8 Pro. Ou seja, chegaria no Brasil custando por volta dos R$ 300 mil. Você compraria um desses carros? Eu não sou fã dos Tiggos, mas admito que esse me impressionou muito. Agora me fala nos comentários seu ponto de vista sobre os carros chineses. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve e ativa as notificações. Eu estou com uma meta de chegar nos 10 mil inscritos até julho de 2023 e você pode ajudar o meu trabalho. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com apenas um amigo apaixonado pelo mundo automotivo, assim como eu e você. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri